Se você perdeu um amor como eu Alguém que você nunca, jamais entendeu Pra que lamentar o que aconteceu Há um outro alguém esperando você Há um alguém na multidão Que vai lhe adorar com devoção Há um alguém na solidão Que vai lhe entregar com amor Seu coração A letra é uma porrada, galera Se a vida tem sido muito má pra você E o destino ingrato me faz padecer Não chore nunca mais, você vai ser feliz Ouça com atenção esses versos que eu fiz Há um alguém na multidão Que vai lhe adorar com devoção Há um alguém na multidão Que vai lhe entregar com amor Seu coração Vai lhe entregar com amor Seu coração O maior coral do Brasil com Erasmão Carlos